Vamos lá, Minelvino Francisco da Silva, o mesmo autor do romance do João Acaba Mundo e a Serpente Negra, o mesmo autor do romance do Gigante do Castelo, o Castelo Mal Assombrado e o Gigante Quebra Osso, o mesmo autor do romance da Vaca Misteriosa, nós vamos ler agora aqui a Segunda Vida de Cancão de Fogo. Ontem foi um romance que eu falei que vocês iam se emocionar, esse aqui é um romance que vocês vão chorar, mas é de rir, esse aqui é complicado, eu não sei se eu vou segurar a risada, eu prometo que eu vou tentar, vamos lá. É aqui que vamos ler a volta do tal Cancão, que correu lá do inferno numa certa ocasião, Vamos ver suas astúcias na Segunda Encarnação. No Rio Grande do Norte, no interior residia Dona Matilde de Souza e o Senhor Manuel Maria, na Fazenda Pimenteira, perto de Santa Luzia. O Senhor Manuel Maria vivia contrariado, porque nos 40 anos que ele tinha se casado, não tinha nenhum filhinho, o fruto mais desejado. Nos 45 anos, sua esposa lhe falou, sintomas de gravidez, ele não acreditou, só depois de nove meses, então ele se conformou. Quando o menino nasceu, todo o povo a admirou, pois na hora de dar banho, a parteira se assombrou. Que água fria danada, o menino assim falou. O povo com muito medo, quando o menino nasceu, porque três litros de leite com farinha ele comeu, pois era Cancão de Fogo que outra vez apareceu. Mandaram fazer mingau para o menino comer, ele disse eu querer carne para me satisfazer, pois estou com sete anos, sem comer e sem beber. Eu já morri uma vez, não achei onde ficar, nem mesmo perto do céu eu fui capaz de chegar, e no inferno Lúcifer também não quis me aceitar. E por isso o mundo é meu, agora que eu vim sabido, já conheço duas vidas, não posso ser iludido, agora desta viagem eu venho bem imprevenido. Os pais de Cancão de Fogo sofriam o mal de pobreza, e Cancão com doze anos, ao pai usou de franqueza, que ia sair no mundo para adquirir riqueza. O senhor Manuel Maria tinha grande criação, de peru, galinho e pato, cada espécie uma porção, mas de repente acabou alimentando Cancão. Só ficou um pato velho, Cancão um dia o pegou, amarrou ele num pau, com o seu pai se abraçou, disse adeus a sua mãe, às seis horas viajou. Quem quer comprar pato gordo? O Cancão saiu gritando, adiante numa casa, quando ele ia passando, uma dona da janela, foi logo lhe perguntando. Quanto quer por esse pato, Cancão de Fogo apressou? São dois mil e oitocentos, por menos disto não dou. Eu dou dois mil e quinhentos, a mulher assim falou. Disse Cancão está feito, porém vou lhe avisar, que um pedaço deste pato eu quero participar. A mulher disse, pois não, então espere, então espere aprontar. Então a dita senhora era esposa de um doutor, mas gostava de um sujeito, por nome de Antenor, e o marido inocente lhe dava todo o valor. Então a dita senhora era esposa de um doutor, mas gostava de um sujeito, por nome de Antenor, e o marido inocente lhe dava todo o valor. Quando o doutor viajava, o outro já dirigia, era sócio na mulher, e dessa forma vivia. Fazia bastante tempo e ninguém disto sabia. Justamente nesse dia, o marido viajou, e o menino com o pato pela estrada passou. Ela esperando o amante, ligeiro o pato comprou. Foi logo aprontar o pato, ficou Cancão esperando, quando o pato estava pronto, foi ela um pouco botando. Cancão daquele petisco, aí foi participando. Acabando de almoçar, Cancão disse, já comi, mas pato bom como este, pode crer que nunca vi. Enquanto eu senti o cheiro, de pato estou por aqui. A mulher disse, menino, você pode ir-se embora, mas Cancão lhe respondeu, isto não houve demora. Enquanto aqui tiver pato, eu estarei com a senhora. Ele ficou por ali, até que a noite fechou. Mais ou menos nove horas, foi quando o cara chegou. Me dá pato, senha dona, Cancão de fogo falou. A mulher vendo o amante, foi beijando e abraçando. Cancão estava presente, tudo isso observando. Sim, a dona, eu quero o pato. O peralto ia gritando. O cara se aborrecendo, disse a mulher no momento, dá um pedaço do pato a este bobo empingento, a fim de que vá-se embora com tanto aborrecimento. Ela então botou mais pato, Cancão tornou a jantar, mastigando assim dizia, podem bem me acreditar, que eu daqui só vou embora, quando o pato se acabar. O homem tinha jantado, logo no quarto embocou, Cancão de fogo era esperto, na hora o acompanhou. O marido da mulher, no mesmo instante, chegou. A mulher atarentada, nessa hora de aflição, trancou os dois nesse quarto, o amante e o Cancão, e recebeu o marido na maior satisfação. O senhor dono da casa, foi para a mesa jantar, e Cancão lá com o outro, começou a cochichar, dizendo que pato bom, nesta hora eu vou gritar. O sujeito era rico e para não ser fuzilado, disse, tome esse dinheiro, para você ficar calado. Dá descontos de réis Cancão, recebeu bem sossegado. Não se passou dois minutos, Cancão tornou a falar. Eita, que pato gostoso, meu amigo eu vou gritar. Disse, um homem tem dinheiro, para você se calar. Quatro notinhas de mil, o cabra ele entregou. Cinco minutos somente, Cancão de fogo calou. Logo mais bem alterado, novamente começou. Que pato bom e cheiroso, não posso mais tolerar. O homem disse a Cancão, tenha dó do meu penar. Tome aqui todo o dinheiro, para você não gritar. Cancão aí recebeu, dele todo apurado, prometendo não gritar, ficar quietinho e calado. Porque se Cancão gritasse, o caboclo ia sangrado. Com cinco minutos depois, Cancão foi o avisando, Amigo, eu quero gritar, a minha língua está coçando. O homem tirou a roupa, a Cancão foi entregando. Cancão disse, cabra bobo, agora é que eu vou gritar, porque o senhor não tem mais dinheiro para me dar. O pobre de tanto medo, começou a soluçar. E como uma vara verde, esse tremendo esmoreceu, dizia, estou desgraçado, o que é que faço eu? Cancão aí deu um grito, toda a casa estremeceu. Me dá papo, sim, a dona, Cancão de fogo gritou. O marido da mulher, com um grito, se assustou. E mulher, que diabo é isso? Aturdido, perguntou. O que é que eu vou gritar? Me dá papo, sim, a dona, Cancão de fogo gritou. O marido da mulher, com um grito, se assustou. Mulher, que diabo é isso? Aturdido, perguntou. Ligeiro, pegando a chave, o quarto foi destrancando. Cancão de fogo e o cara de dentro foram espirrando. O nu na frente corria, e Cancão atrás gritando. Espera o pato, seu homem, mas isso em toda carreira. O doutor com pau de fogo não ia de brincadeira. Eles, como dois viados, entraram na capoeira. Cancão correu para um lado, do outro então se apartou. Com o bolso abarrotado, em sua casa chegou, contando o duro trabalho e o dinheiro que ganhou. O pai dele bem alegre, vendo o dinheiro avultado, mas ficou do que ele fez, bastante penalizado. Cancão disse, ora papai, quem manda ele ser safado? Disse rindo muitos desses, quisera eu arranjar. Não pedi, ele me deu, não foi preciso eu roubar. Quem perde é porque possui, quem não tem não pode dar. A velha disse, meu filho, o alheio não convém. Quem trabalha e pede adeus, um dia o seu também vem. Disse Cancão, há trabalho, pra quem ideia não tem. E se o trabalho fosse honra, o mestre burro era honrado. O jumento era doutor, boi de carro deputado. Cavalo com tanto enfeite, oficial reformado. Se o trabalho enriquecesse, esta vida era colosso. Se via boi com seu terno, jegue ter dinheiro grosso. O burro de pé na meia e a gravata no pescoço. Por isso, este mundo velho é custoso de entender. A vida parece um jogo que faz ganhar e perder. Muitas vezes um trabalha, o outro é quem vai comer. Boa noite, branco marinho. Deu todo o dinheiro aos velhos, dizendo assim, meu destino é só andar pelo mundo. Pois pra isso eu tenho um tino, para ver se enriqueço ou fico mais, peregrino. Pensou ele para eu, minha vida começar. Compro uma carga de fumo e saio a negociar. Estando ausente dos meus, poderei me espalhar. Então assim mesmo fez, muito fumo ele comprou. Pois no lombo do cavalo, com o velho se abraçou. Recebeu bênção da mãe e dali se retirou. Cancão de fogo montado, sua viagem seguia. Viajou o dia inteiro, quando foi no outro dia. Tocou por sorte passar numa grande travessia. No meio desse deserto existia um morador, criminoso valentão. Do sertão era o terror. Tinha cento e tantas mortes, esse cão devorador. Esse homem tinha um pasto que por dentro se passava. Há quem pernoitasse ali, que o animal estragava. O capim daquele pasto, o dono vinha e matava. Muitos pobres passageiros, ali haviam morrido. Porque o dono do pasto era forte e atrevido. Matava todos sangrados, não queria ouvir gemido. No pasto do dito monstro, Cancão à noite chegou. Estava muito enfadado, o seu cavalo apeou. Acendeu ligeiro um fogo, armou a rede e deitou. Cancão dizia consigo, amanhã muito cedinho. Eu pegarei o cavalo e sigo no meu caminho. Pra que o dono do pasto não me ache aqui sozinho? Ao chear dos passarinhos, quando o dia clareou. Pegou ele o seu cavalo, pois a carga se montou. Bem pertinho com o dono, da pastagem se encontrou. Da onde é que você vem? Foi o homem perguntando. Eu venho da minha casa. Assim foi Cancão falando. E você onde dormiu? Foi o outro interrogando. Eu dormi na minha rede. Cancão assim lhe falou. Quem sabe, quero saber, é a altura? O homem lhe perguntou. Dessa altura mais ou menos. Cancão com a mão acenou. Onde apeou o cavalo? Tornou ele perguntar. Piei acima dos cascos. Cancão tornou-lhe falar. Ah, como vem dando o fumo? Tornou o outro a indagar. Não vou dando, vou vendendo. O Cancão foi lhe falando. Do passageiro esse homem foi logo se admirando. Pois respondia ao contrário do que ele ia perguntando. E como vai cortando o fumo? O homem lhe interrogou. Vou cortando de travessa. Cancão de fogo informou. Rapaz, como é sua graça? O sujeito perguntou. Cancão com tanta pergunta já estava aborrecido. Saltou do cavalo abaixo como quem perde o sentido. Deu para o homem uma risada igual um doido varrido. Quando o homem viu aquilo ficou quase sem ação. E Cancão aproveitou. Arrumou um bofetão. Nos quartos do criminoso que ele rolou pelo chão. Minha graça é desta forma. Cancão sério respondeu. Na hora o dono do pasto. De tanto medo tremeu. Levantou-se tabecando. Deixou a arma e correu. Quando o valentão correu. Cancão viajou vechado. E ao chegar na cidade. Fez logo o bom apurado. Vendendo a mercadoria. A preço de seu agrado. É melhor andar a pé. Cancão de fogo pensou. Vendeu também o cavalo. Muito dinheiro o apurou. Viajou dessa cidade. Outra direção tomou. Caminhou o dia todo. Porém já no outro dia. Entrou pela sua sorte. Noutra grande travessia. E um morador sequer. Por ali não existia. Viajou Cancão de fogo. Sem ter mais o que comer. Ouvia tigres rugindo. Léon longe responder. Cancão dizia se engasga. A fera que me comer. No meio desse deserto. Viu Cancão uma morada. Também viu que aquela casa. Era de gente elevada. Ele eu vou lá. Disse Cancão. Que a fome está é danada. Era o dono da fazenda. Chamado Otávio Carneiro. Tinha riqueza em terreno. E muito mais em dinheiro. Mas não dava água a um pinto. O que faria a um passageiro? Lúcia Riguete. Branco Marinho. Jurani Pessoa. Deixa aí o seu like. Se você acabou de entrar na live. Se você acabou de entrar na transmissão. Deixa aqui o seu gostei. Tá bom? Quem já deixou o gostei. Eu agradeço do fundo do coração. Se você entrou agora na live. Deixa aí o seu gostei. Porque é muito, muito, muito importante. Beleza? Vamos continuar. Porém Otávio Carneiro. Nesse dia viajou. A mulher estava só. Cancão de fogo chegou. Onde casa? Ele disse. A mulher se apresentou. Pediu ele um copo d'água. Ela foi lhe perguntando. Da onde é que vem o senhor? Ela a treta foi criando. Ele disse. Eu venho do céu. Ando por aqui penando. A mulher disse. Conhece? No céu, compadre João. Disse. Cancão. Eu conheço. Lá era que nem irmão. Mas está passando fome. Chora sem consolação. Lá no céu a grande seca. Porque nunca mais choveu. Ele tem se arrependido. Da má hora que morreu. De fome vai se acabar. O pobre compadre seu. A mulher disse. O senhor está falando a verdade. Coitado do meu amigo. Passando necessidade. Eu peço que o senhor faça. Uma grande caridade. Eu vou lhe dar um dinheiro. Faça favor de levar. Farinha, carne e tocinho. Para o senhor entregar. Lá no céu a meu compadre. Para ele se alimentar. Pegou dez contos de réis. Para o compadre mandou. Requeijão, carne e farinha. No saco tudo arrumou. E disse. Dê a meu compadre. Também diga quem enviou. Ainda disse. Coitadinho do meu compadre João. Muitas vezes lá no céu. Dormindo até pelo chão. Uma rede. De uma coberta. Olha só. Não é possível. Existe uma pessoa burra dessa não. Mesmo sendo um romance. Não é possível, cara. Se o cara estivesse no inferno. Eu ainda dizia assim. Não. Realmente, né. Lá no inferno. O cara. Está fazendo fome. Porque no inferno. O negócio é difícil, né. Mas o cara estava no céu, gente. No céu. Seja jeito, gente. Alguém passar fome. Passar necessidade. No céu. Fala para mim aí. Coloca aí no comentário. Você já viu? Porque se o cara estivesse no inferno. Eu dizia. Não. O desgraçado está morrendo de fome. O cara estava no céu. No céu. No céu. No céu. Cara, deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Se você entrou agora. Clica no gostei. Porque é muito importante. Beleza? Pessoal, eu não entendo. Porque, ó. O homem estava no céu, gente. Se tivesse no inferno, ainda ia, né. Ai, meu Deus do céu. É demais, ó. Ainda disse, coitadinho do meu compadre João, muitas vezes lá no céu, dormindo até pelo chão. Uma rede, uma coberta, pegou e deu a cancão. Com o dinheiro em mantimento, o cancão ali, dali, pinicou. Chorando pelo compadre, a pobre mulher ficou. Com duas horas depois, o fazendeiro chegou. A mulher disse ao marido, fazendo grande escarcel. O dinheiro eu mandei todo para meu compadre no céu. Pois está passando fome e dormindo à toa ao léu. O que estás dizendo, mulher? Perguntou-lhe, nervoso. Gente do céu. Deixa aí o seu like, gente. Deixa aí o seu like. Ajuda a gente aí com like, porque eu tenho que dar um tempo aqui no romance. Eu vou me engasgar. Da última vez eu me engasguei com a saliva. Deixa o seu like aí, você que chegou agora. Para ajudar a gente aí a gravar o romance. O que está dizendo, mulher? Perguntou-lhe, nervoso. Quem veio agora do céu? Com o jornal noticioso. Quando ela contou tudo, de raiva ficou raposo. Disse ela, foi um homem que há que pouco passou. Disse que vinha do céu. Todo dinheiro contou. Tudo direito contou. Onde disse que o compadre com muita fome ficou? Porém, Otávio Carneiro, nesse dia viajou. Ah, tá. Eu tenho que passar aqui. Calma aí. Com tão terrível notícia, de tanta pena chorei. Requeijão, carne e farinha, para meu compadre mandei. O teu dinheiro da mala, tudo que tinha enviei. Vendo seu marido roubado, ficou quase sem ação. Depois que pensou um pouco, amarrou no cinturão. Um revólver foi dizendo, te mato hoje, ladrão. Montou-se ligeiramente em uma burra arreada, bem armado e prevenido, para enfrentar a jornada. Estava cancão de fogo numa tremenda enrascada. Dizia o homem zangado, na hora que eu alcançar, tomo todo o meu dinheiro, faço ele sapatear. Dou-lhe um tiro na cabeça e no inferno vá roubar. Cancão bem longe seguia, de tudo bem preparado, de requeijão e farinha. E eu, saco abarrotado, os dez pacotes no bolso e o plano bem formado. Ele ia na tangente, quando para trás olhou, o fazendeiro a galope, na triste hora avistou. Disse cancão, é agora que ele vai ver quem eu sou. O mato muito fechado e de um lado assim havia, uma pedra muito grande que da estrada se via. Da beleza dessa pedra era o que o povo dizia. Ligeiramente cancão, no mato fechado entrou, trepou na pedra bonita e pelo homem esperou. Quando ele ia passando, cancão de fogo gritou. Você vem me procurando, mas não pode me pegar, porque o mato é fechado, você não pode passar. E só sobe nesta pedra quem tem unha de jaguar. Foi o fazendeiro olhando, logo avistou a cancão, em cima da grande pedra, gritando assim, seu bobão. Você aqui só me pega, se tiver mais instrução. O homem amarrou a mula e ficou bem apressado, para pegar cancão de fogo, ia bastante zangado. O cancão desceu da pedra, rodou pelo outro lado. Chegando o homem na pedra, o cancão também chegou. Na estrada onde a burra, o fazendeiro o amarrou. Desatou-a e se montou, e se montando, por esta forma, gritou. Meu patrão, muito obrigado, do que veio me ofertar. Mula boa e arreada, para mim poder viajar. O fazendeiro de raiva só faltava se engasgar. O homem de lá do mato, quando correu para a estrada, Cancão já ia bem longe, em sua burra arreada, Dizendo até outra vista, adeus, adeus, camarada. Além de zangado e triste, o homem pôs-se a pensar, Se eu contar isto à mulher, quando de pé eu chegar, Que o cara levou a mula, ela vai me anarquizar. Chegando em casa, a mulher, na hora lhe perguntou, Marido, cadê a burra? Ele assim lhe explicou, Mandei para nosso compadre, o mesmo homem levou. Disse ela, muito bem, foi bom você ter mandado, Nosso compadre no céu, passando fome, coitado, Foi bom mandar uma burra, para ele andar montado. Cancão de fogo já tinha, um capital regular, Chegou em uma cidade, foi ele negociar, Comprou casa, comprou carro, que aborreceu de gozar. Surtiu uma boa casa, de tecido e miudeza, Com um ano e pouco já tinha, adiantada a riqueza, Mandou buscar os seus pais, os tirou de tal pobreza. Chegaram os pais de Cancão, na manhã de certo dia, Dona Matilde de Souza e o velho Manuel Maria, Ao verem o filho rico, tiveram grande alegria. Cancão abraçou a mãe, com grande contentamento, Recebeu bênção do pai, naquele belo momento, Das saudades que sofria, acabou o sofrimento. Ele nos seus pensamentos, sonhara uma ocasião, Que se achava no céu, vendo bonito clarão, São Pedro rindo na porta, com sua chave na mão. Ouviu o som de instrumentos, de uma banda que havia, Os anjos cantarolando, dizendo Ave Maria, E uma chorosa flauta, anunciava alegria. Via chegar aleijado, na hora ficava são, Dizendo louvado seja o autor da criação, E a Santa Poderosa, a Virgem da Conceição. São Miguel com a balança, e umas almas se pesar, Dizendo cancão que faço, para um dia me salvar, Porque eu sou um indigno, de ir àquele lugar. Apareceu de repente, uma placa no portão, Feita de letras douradas, as quais chamavam atenção, Lia-se é proibido, ingresso para ladrão. Se tu queres que o ingresso, para aqui poder entrar, Com a donzela mais pobre, da terra tens que casar, Metade do teu tesouro, deve aos pobres doar. Se assim tudo fizeres, tens de cumprir meu destino, Meditas a placa esquerda, a pena do assassino. Cancão olhou, e na hora, quase até perdi o tino. Era de barro uma placa, com escura escrita carvão, Dizendo é esta morada, de gente igual a cancão, Estradeiro criminoso, desordeiro e valentão. Cancão já veio uma vez, eu não o quis aceitar, Agora já fiz um prédio, de tamanho regular, Já tem cem metros de lenha, aos ímpios eu vou queimar. Desse triste pesadelo, cancão de fogo acordou, Ficou pensando naquilo, que justamente sonhou, De agora em diante ele, as malandragens deixou. Disse ele a sua mãe, mãe estou arrependido, Porque quem furta do próximo, de Deus não é protegido, Narrando perante os pais, o sonho que tinha tido. Disse a velha, pois meu filho, vou mesmo te ordenar, Com a moça pobrezinha, deve mesmo te casar, E metade de teus bens, a pobreza deves dar. No outro dia uma velha, com uma jovem passou, Esmolando pela rua, cancão a ela falou, De casar com sua filha, com poucos dias casou. Construiu bonita casa, numa rua da cidade, Chamou a casa mendiga, para fazer caridade, E de sempre dava esmola, a toda aquela humanidade. Era a mulher de cancão, um coração de grandeza, Que ficou mais luminoso, achando-se em tal riqueza, Andava num belo carro, só dando esmola à pobreza. No sobrado de cancão, um certo dia chegaram, Dois homens pedindo rancho, e ali se hospedaram, Cancão deu comida e cama, eles fartos se deitaram. A mulher dele previu, logo um laço de ladrão, E guardou todo o dinheiro, na chaminé do fogão, E eram mesmo os ladrões, para roubarem cancão. Eram quatro, então eram quatro sujeitos, Que vinham bem prevenidos, Os dois pediram hospedagem, e dois no mato escondido, Com punhais alumiando, e os corações denegrindo. Meia noite mais ou menos, cancão e mulher dormiram, Chegaram os caras de fora, os de dentro a porta abriram, Remexeram a casa toda, porém dinheiro não viram. Um disse assim para os outros, sabe o que eu quero fazer? Vou perguntar a mulher, pois ela deve saber, Onde está todo o dinheiro? Dormindo ela vai dizer. E sutilmente embocou, na dormida de cancão, Perguntou cadê o dinheiro? Disse a mulher sem ação, Todo o dinheiro eu guardei, Na chaminé do fogão. O ladrão ligeiramente, para a cozinha marchou, A mulher desse momento, nesse momento, Da sonera despertou, Aí sem perda de tempo, Ao seu marido acordou. Naquele instante cancão, Foi brabo se levantando, Na porta do meio foi, Com o ladrão se encontrando, Que já vinha com o dinheiro, Ele baixo foi falando. Dá-me o dinheiro que eu guardo, Baixinho cancão falou, Pensando ser companheiro, O ladrão logo entregou, E cancão com sua esposa, Todo o pacote guardou. O ladrão disse aos outros, Estamos ricos agora, Achei dinheiro à vontade, Por isso damos o fora, Com todos os companheiros, No momento foi-se embora. Então, distante três léguas, Um disse, Meu companheiro, Já estamos muito longe, Vamos partir o dinheiro, Todos eles combinaram, E fizeram paradeiro. Um disse, Dá-me o dinheiro, Para nós todos contar, O outro disse, Eu lhe dei, Na hora que fui buscar, Você na porta do meio, Me pediu para guardar. Disse, Esse está maluco, Este cabra nos roubou, Foi puxando seu punhal, E logo a apunhalou, Em cima do peito esquerdo, Que sem vida, Ele tombou. Disse, Um cabra da peste, Você matou meu irmão, Disparou seu revólver, Em cima do coração, Que o cabra pela titela, Vomitava o macarrão. Outro disse, Desgraçado, Você matou meu amigo, Cravou-lhe o largo punhal, Bem na roda do umbigo, Que este para o inferno, Viajou sem ter perigo. Um somente que ficou, Contemplando o que se deu, Numa forquilha de pau, O seu pescoço meteu, Saltando descangotou-se, Também a vida perdeu. Quem leu o outro volume, Sabe porém que Cancão, Ganhara esse apelido, Mas era Serapião, Por isso continuamos, Com o nome de exatidão. Serapião já velhinho, Seguia a religião, Não dormia sem rezar, Para a virgem da conceição, Até que chegou o tempo, Da sua consumação. O satanás quando viu, Serapião se humilhar, Seguia a santa doutrina, E a Jesus se entregar, Dava pulo, Se mordia, Só faltava se rasgar. No dia que justamente, Foi por Deus determinado, Desapareceu do mundo, Serapião foi chamado, A mansão celestial, Já não tinha mais pecado. Saindo a alma do corpo, Bateu asas e voou, Por ordem de Jesus Cristo, Um anjo o acompanhou, Quando chegou no caminho, Com o diabo se encontrou. Nesse caminho celeste, Havia uma encruzilhada, Uma estrada muito limpa, E outra muito fechada, E disse o diabo não siga, Por essa estrada apagada. Tomava a frente da alma, Para ela se atrapalhar, E seguir pela errada, A estrada certa errar. O anjo disse, Negrão, Faz favor se retirar. A alma chegou ao céu, A Jesus se apresentou, Pedindo o perdão das culpas, Que na terra praticou. O satanás furioso, Nesse momento chegou. Disse Jesus para a alma, Eu te concedo o perdão, Porque não sou vingativo, Não te nego a salvação, Também fui crucificado, Para salvar todo cristão. O satanás, Quando viu Jesus Cristo perdoar, Todo o pecado da alma, Ficou logo a se rasgar, Disse mestre, Me dê licença, Que eu também quero falar. Esta alma já é minha, Não pode ter salvação, Seria grande injustiça, Perdoares a cancão, Se no céu não pode entrar, Cabra perverso e ladrão. E Jesus disse, Tu não sabes, Que ele se arrependeu, Seguiu a religião, No final do tempo seu, Praticando a caridade, Porque a mim conheceu, Por isso dei duas vidas, Para ele se arrepender, Ele acertou o caminho, Porque não quis se perder, Eu sou o Todo-Poderoso, E devo a ele proteger, Ele foi lá no teu reino, Te pediu a proteção, E tu a ele expulsaste, Na primeira encarnação, Ele voltou para a terra, Fazer sua expiação, Daquela vez não o quis, Respondeu o satanás, Porque gente assim malandra, Lá eu já tinha demais, Mas como ele melhorou, Agora somos iguais, E hoje eu levo ele, Não há quem diga que não, Eu quero ver como pode, Ele alcançar a salvação, Só saio daqui com ele, Pois tenho toda a razão. Jesus disse, Vem Miguel, Com este cabra acertar, São Miguel trouxe a espada, Para o capeta expulsar, Dali da porta do céu, Procurar outro lugar, Foi chegando São Miguel, Pôs sua espada, Puxou, Sapecoa no demônio, Que tudo ali estrondou, O diabo deu um uivo, Com o peso não aguentou, Segunda vez São Miguel, Com toda disposição, Amildou-lhe a espada, Ele rolou pelo chão, Grunia que só um porco, Uivava que só o cão, Com a dor das espadadas, O diabo se contorceu, O caiaque e caiaculá, No lombo o ferro comeu, Ele se vendo apertado, Deixou a alma e correu, Ainda saiu dizendo, Não tive direito a nada, Se não fosse tão ligeiro, Morreria na espada, Arde o lombo só pimenta, Da balagueta encarnada, Sei que vou lá no inferno, Direto para a prisão, Devido haver garantido, De levar o tal cancão, Porém já vi que quem rouba, É quem tem toda razão, E assim cancão de fogo, Das culpas foi perdoado, Também Pedro Malazarte, Já era santificado, Foram viver entre as flores, Do paraíso sagrado, Agora peço a São Pedro, Que queira me perdoar, Não ouça estas lábias minhas, Não queira me castigar, Abre a minha porta do céu, Quando o poeta chegar, Literatura de cordel, Imagens do sertão, A segunda vida de cancão de fogo.